Vamos dar essa música pro sal, hein? Aí sal, de coração aí, pra você, de mesa. Deixa a saudade, pega lá quando a gente está a lembrar, ao lado de quem se quer, dispensando o que é, indo em busca do prazer de verdade, é como se a gente virasse poeta, carrega essas palavras dentro do tempo, é como se o destino desse modo perfeito, pra minha vida da sua não mais se desatar, é a força do grito, é uma porta ganhada, o remédio que dá de poder, de melhorar, essa força que mais se lembra, essa de nada, que às vezes se chama vontade de amar, o mesmo é quando a gente está a salão. Ah, there we go, let's see.